Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu vou usar esses dois rolos de fita. Para essa ideia eu vou usar esses dois rolos de fita. São rolos assim mais grossos, mas você pode usar os rolos que você tiver aí na sua casa. E eu vou dividir esses rolos no meio. Mas eu vou só dar uma dicasinha aqui como você consegue descobrir o meio mesmo desses rolos. Então eu fiz assim o molde do círculo em um papel qualquer e vou recortar. E esse círculo eu vou dobrar no meio. Vou colocar aqui em cima do rolo e aí eu já tenho o meio do rolo. E para recortar no meio eu vou usar o estilete. Recortei quatro pedaços de papelão medindo 12 centímetros e a largura é a largura do próprio rolo de fita. E agora eu vou montar. Esses pedaços de papelão vai ser para fazer a lateral. Primeiro eu montei colocando fita crepe e depois eu vou reforçar com a cola quente. Em um deles eu vou colocar esse papel cartão que eu recortei um pouco mais comprido do que o próprio rolo de fita. E vou colar com uma cola branca aí qualquer que você tiver aí na sua casa. Primeiro passo a cola com o pincel por dentro e depois é que eu coloco o papel cartão deixando assim ó bem certinho. E para segurar eu vou colocar prendedores. E ele vai ficar assim ó. Precisa ficar mais ou menos uns dois centímetros sobrando. E a ideia aqui vai ser assim ó. Encaixar um no outro. Quando nós estamos fazendo não se preocupe que às vezes não encaixa direito mas isso é por causa do papelão. Depois quando tiver bem capadinho vocês vão ver que ele vai encaixar. E vou fazer um fundo tanto para um como para o outro. Para isso eu vou usar o papel paraná. Mas você pode usar qualquer papelão que você tiver por aí. Recortei no formato e agora vou colar com cola branca. E aqui para deixar secando eu vou colocar fita crepe. E assim as duas partes tem fundo. Olha desse jeito. E para encapar eu vou usar um papel craft. E vou precisar de um papel medindo um pouquinho um centímetro maior tanto para baixo como para cima. Mas é claro que eu não vou encapar com esse papel totalmente liso né. Eu vou decorar o meu papel usando um estenso que eu vou usar esse aqui. E vou usar a tinta pinta tudo da Transfix Hobby Art na cor preta. E assim decorei o papel todo com esse estenso e essa tinta. E olha só que lindo que ficou o papel gente. Ah esse aqui que está um pouquinho mais largo é para outra parte que tem o papel cartão por dentro. E agora é só encapar. Eu vou começar por este aqui que é mais fácil que é o menor. E vou passar a cola branca e vou encapando normal aqui. A parte que sobrou do papel na parte de baixo eu vou colar para o fundo da minha caixinha. E a parte que sobrou na parte de cima eu vou colar para dentro. Ah aqui gente atenção que esta parte aqui vai ser a tampa. Então tem que ter atenção ao papel. Está vendo que o papel aqui do jeito que eu estou ele está de ponta cabeça as letras. É porque esta parte vai ser a tampa. Então ela vai ficar ao contrário. E agora vamos para esta parte aqui que vai ser a parte de baixo. Eu vou começar colando o papel nessa lateral. E depois é que eu vou colar ali naquela parte onde tem o papel cartão. E agora sim é que eu vou encapar aonde tem o papel cartão. Aqui eu vou passar a cola e vou assim ó. Com a ajuda da régua, cuidado para não rasgar. Vou fazendo este degrau que ficou aqui. Aqui é bem importante fazer assim com calma. Para ficar assim ó, bem feitinho mesmo. E aí este pouquinho que sobrou aqui eu vou colar para dentro. E agora falta fazer os acabamentos. Falta acabar aqui a lateral. Ah esta parte aqui ó, eu não vou encapar porque eu acho que ficou bom. Mas tem que encapar o fundo, a lateral desse e o fundo desse. Então para isso eu recortei aqui ó, mais três partes do papel craft. E vou usar o stencil e a tinta novamente. E agora é só colar o papel aqui no interior. Esta parte aqui vai ser a tampa. Então gente, por isso é que o meu papel está do lado. Está de ponta cabeça ali no interior. Igual a parte de fora. E para finalizar, eu vou colar os dois fundos. E pronto. Olha só a caixa bem encapadinha. E gente, parece comprada, não parece? Aí vocês viram que olha só, ela agora encaixa super bem. Porque já ficou lisinho o papel. Ah, e aqui eu vou colocar esse puxador. E vou colar com a super glue da Transfix Hobby Art. E pronto. Olha só que gracinha que ficou, gente. Eu amei. Vocês podem fazer a caixinha que vocês quiserem aí. A cor que vocês quiserem. Pode usar a imaginação. E ainda podem vender, hein? Olha só que máximo isso. E você pode usar assim na sua decoração. Pode usar só como um porta-trecos. Como um porta-joias. Guardar as suas bijuterias. Ah, dá para fazer também, se quiserem, divisórias aqui. E fazer mesmo como um porta-joias. E outra coisa. Vocês podem até fazer como lembrancinha, hein? Já pensou como lembrancinha que gracinha que iria ficar? Agora, comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. E também, se você é novo, se inscreve aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!